Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu tô aqui, com essas duas crianças, né? Oi gente, oi gente. Oi gente, olha que lindo. Eu vou começar um vlog pra vocês. Às vezes pode ser um mini vlog, porque eu não vou fazer nada de interessante, como sempre. Mas como eu não tô na minha casa e nem na minha cidade, eu vou gravar um pouco de coisas diferentes, mostrar um pouquinho aqui da cidadezinha que eu tô ficando. Eu tô passeando com eles dois. Gente, aqui é muito calor, muito calor mesmo. Henrique só tá de cuequinha. Mas é isso. Agora, mostrar um pouco pra vocês e me acompanha aí. Dá tchau. 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 Então, minha gente, tô andando aqui agora com ele. Aqui é tipo uma quadra. Não sei, um lugar que faz festas, sabe, aqui nessa cidade. É pequenininho, mas aqui também mora muito poucos habitantes, sabe? Aqui é um mercado. Aqui são algumas casas. Aqui é minha irmã. Lá vai Henrique, lá na frente. A gente tá passeando, tá vendo se acha algum lugar legal pra parar, pra eles brincar. Mas é isso. Aqui é uma cidade pequena, mas é muito top. Então, gente, aqui é uma escola. Tem alguns brinquedos aí. Mas como tá de férias, né, ela não está funcionando. Olha que lindo. Ei, cuidado pra não derrubar ele, Clara. Não, é pra não derrubar. Que lindo. A escola está fechada, mas mesmo assim a gente entra pra brincar. Ele quer descer, então desce ele. Eu vou brincar lá no balanço. Não, pode analisar com você aqui. Ó, 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 ó. Eu parecendo uma criança de seis anos. Ei, cuidado. Vamos brincar. Gente, tá aqui? Você ia sentar aí? Coloca ele lá. Tem que se segurar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto